O desfile anual do Dia do Canadá em Monterreal foi cancelado a duas semanas do evento. A organização aponta obstáculos burocráticos excessivos que comprometeram a segurança do evento. Os organizadores não conseguiram recrutar suficientes voluntários e staff de segurança devido a dificuldades com documentação e licenças. Além das excessivas regras municipais, a organização diz que o evento foi dificultado pelas obras no centro de Monterreal. Os problemas burocráticos e a quantidade de construções em curso tornaram impossível manter o desfile que estava marcado para 1 de julho. A Câmara Municipal de Monterreal não comentou a situação. Já a oposição critica o processo de licenciamento lento e complicado. De recordar que o Carnaval, Cari Fiesta e o Desfile do Orgulho também foram cancelados no passado devido a problemas semelhantes. As celebrações do Dia do Canadá no Old Port vão decorrer como programado.